Fala aí gurizada tranquilidade, estamos aqui para mais uma partidinha de FIFA 21 no PS4, vamos em busca de uma vitória, o último jogo a gente empatou, então a gente está com um ponto, então restam para nós oito jogos mais ou menos e vamos em busca do próximo adversário para tentar os três pontos. Vamos lá então para mais um jogo, Master City e Inter pela Champions League, vamos precisar ganhar agora para a gente ganhar três pontos fora de casa, um jogo muito importante, um jogo complicado, vamos para cima. Então a gente empatou outro jogo, o Tottenham saiu ganhando de 3 a 0, a gente buscou tudo no segundo tempo, a gente vai tentar manter o padrão agora do futebol bom do time da Inter Nacional, só que é totalmente diferente daquele time que a gente saiu né, é o mesmo time, do segundo, do primeiro tempo, não do segundo, aí o Skinner quis fazer, loucura né. Recua, tenta chamar o adversário. Arturo Vidal, Arturo Vidal, Arturo Vidal. Ah, não acredito que entregou para o Gabriel Jesus. Caralho! A internet do nosso adversário ia ajudando muito né, dando aquela travadinha, internet a linha, internet via rádio, tranquilidade, a melhor do Brasil. Vidal, lá vem a Internacional para o ataque, Lautaro Martínez, vamos, a gente vai buscar desde o inicio. Agüero. A torcida está com a Inter. De Bruyne. Caralho! 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 O time ta mordendo, o time ta diferente. Só que o Vidal não tocou a bola. O Kolarov, que é isso? Caralho! 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 mas tá tá sem força recomeça o jogo e a Inter tá atrás do placar é quase que a gente tem uma final histórica bem diferente na UEFA Champions League 2018 2019 a fase de grupos a Inter de Milão empatou em tudo com o Tottenham mas acabou eliminada e por isso acabou indo disputar a UEFA Europa League e também deixou a desejar foi eliminada pelo Eintracht Frankfurt nas oitavas de final Alexi Sanchez com ela em cima da zaga o Santos para chutar uma negação o Agüero Nossa Senhora passou por todo mundo a mesma coisa agonizada em o time meio que reage no segundo tempo com as mudanças de tranquilidade o Ashraf Hakimi o Olay sobrou para ele ainda e não vai ganhar a Inter perde a bola ganhou mas também a defesa falha passou de passagem cortou a zaga sensacional esse Kolarov de novo Agüero com ela dá para bater duas ainda não Kolarov é rapaziada vamos ter que mexer o time está tomando um arrojão lindo dever um Saranday bonito vamos tentar colocar o Eriksen aí no meio para ver se ele muda alguma coisa no último jogo ele fez algo vamos ver se agora faz é um time que marca lá na frente que pressiona no campo ofensivo e o primeiro tempo Alfa salador placar praticamente decidido olha só para fazer não é para errar vai para fora cara a cara ele emendou uma bomba ele exagerou um pouquinho na força Vilani bateu muito forte e aí acabou faltando um pouquinho de direção aí vamos que a gente tem mais gente ai Eriksen mas e aí a corrida caralho hein vamos Hakimi que bola Hakimi um de novo estava de olho deu bote senta esse picorta um dogã Agüero boa retoma uma posse vamos Vidal qualidade vai vai ah Lukaku tá morrendo para dar um espaço a marcação não deixa intercepta lá vem Agüero 10 pro ataque vamos fazer um só para que bola que bola para fazer vamos 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 fazer mais um porra vai ter jogo perdido saída da Inter vamos nessa segundo tempo Lautaro Martínez gira a bola a bola era boa mas Dembrosia é muito ruim é o que tem falta 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 juiz Lukaku ia limpando ah não acredito ah não acredito lá vem o escanteio na área faz sério de soco tira bola cruzada para o Lukaku aparece o goleiro tira de soco bora Skrini bora Skrini aqui totalmente sem direção Caio vilane horrível fica difícil acertar o gol né é só tiro de meta Gabriel Jesus salva a zaga que bola vai fazer na Lukaku arrepia bola de soco goleirão aí não Lukaku posição perigosíssima e o Eriksen é um exílio jogador de faltas deve vir cobrança do goleiro que cobrança hein se não é o goleiro a gente faz esse gol infelizmente não a zica tá grande sem força esse jogador vendo só o número de finalizações o placar parece até não refletir a partida é o time tá indo pra cima é agora ah tá demais perdendo muito gol as mãos do goleiro caio ele pegou uma bola dificílima no lance anterior mereceu uma colher de chave essa agora manda pra lá que i ele vai saindo de campo eu queria saber do caio como é que ele foi no jogo de hoje amigo não foi tão bem não vilani todo mundo percebeu faltou concentração acho que a substituição ah não acredito vamos essa senhora aqui um ta o time não tá aproveitando as oportunidades o time tá buscando tá criando tá chutando mas não tá finalizando certo não tá acertando o gol não adianta bola cavada não deu pra ele pega o goleiro e o toque por cima não era a melhor opção nesse lance bola nas costas da zaga é o time tá se reerguendo o time vai pra cima o time vai tentar a vitória primeiro o empate depois a vitória o Hakimi toca rápido vem buscar vem buscar um cruzamento bom ah não acredito que isso oh um passezinho não precisava disso vamos mostrar que com menos um hit também é é time copeiro aí ó sozinho deu nas costas não acredito hein cruzado time dando uma pressão uma pressão não vai conseguir nossa aí meu time famoso não faz entrega a bola não acredito é rede deu na merda na merda na merda na merda na merda o segundo o segundo tá olhando firme pro red será desandou agora eles recuperam na pressão a posse de bola agüero bernardo silva é rapaziada infelizmente não conseguimos a vitória o Lautaro fez o red trick estamos ainda com um ponto sete jogos restando tentando buscar a vitória no próximo jogo valeu falou dá o like pra nós